Deixe seu coração viver Deixe ele falar por você Deixe sua mente em paz Deixe que o coração também faz Se um dia desses qualquer A solidão der as caras Lembre-se que a sua alma A sua alma Te leva a pé a qualquer lugar Pra onde você quiser Pra felicidade Ou tristeza Na, 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 na Eu e você Você e eu Juntos outra vez Eu e você Você e eu Seguindo o coração Eu e você Você e eu Juntos outra vez Eu e você Você e eu Seguindo o coração Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Transcrição e Legendas Pedro Negri